Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco. E todos vocês sabem que as missões secundárias do DR estão muito repetitivas. Só que eu jogando de boa, eu me deparei com duas que eu não tinha jogado ainda. Então resolvi trazer pra cá. Então siga no vídeo, que elas estão bem engraçadas e os diálogos dos personagens, cara, estão demais. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e dar like no vídeo. Bora lá! Caras, essa missão aqui, Prêmios Soldados. Vocês vão amar ela, mas depois vocês vão odiar. Porque essa é a melhor missão do jogo. Só que é muito repetitiva, mano. Na hora que você faz ela pela terceira vez, você não aguenta mais ver ela. Cercado por aldeões, Noel das cavernas tenta explicar algo a eles. Da forma de sempre. Falando coisas incompreensíveis. Ele diz apontando para a clava. Então beleza, bora ver o que tá acontecendo aqui. Vamos aqui tomar uma... A gente toma uma vodka aqui, pra gente conseguir entender ele. Ao me ver, cavernas pulam de alegria. E bate com a clava na minha cabeça, abalançando. Ai, que cara chato, mano. Minhas habilidades intelectuais diminuíram e a fala de cavernas começa a fazer sentido. Graças aos deuses você me entende. Quero ensinar os aldeões a enfrentarem os inimigos. Até conseguir formar uma tropa. Mas, sinceramente, não sou o melhor professor. Me ajuda? A tropa não é muito grande. Apenas quatro pessoas. Um deles vem até mim e resmunga de forma interrogativa. Vamos ensinar ele como usar um fuzil. Dois dos quatro soldados entendem minha lição perfeitamente e começam a praticar. Os outros dois, ao que parece, não aprendem nada. E um deles pergunta. Vamos mostrar como usar uma espingarda cerrada, né? Uma doze. Os outros entendem a lição e também começam a praticar ativamente. Depois de um tempo, Noel das cavernas se aproxima de mim. Os malandros estão se aproximando. Os aldeões devem combatê-los para consolidar o aprendido. Mostra a eles como lutar. Bom, sempre na defensiva, né? Quem faz a defensiva tem sempre a vantagem. Eu gosto de colocar esse cara para cá. Eu gosto de trazer esse daqui para cá. Esse daqui, eu gosto de destruir a ponte. Só que na primeira vez ele... Ó, que sorte. Demos sorte, ele destruiu de primeira. Geralmente ele não descrói de primeira. Aí, beleza. A gente traz ele para cá. O franco atirador, o objetivo é colocar ele aqui nessa torre. Então a gente vai trazendo ele para esse lugar. Ele só andou um bloco por vez. É uma chatice. O lobo. O meu lobo, pelo menos, que está upadaço. Ele mata qualquer um aqui com uma mordida. Olha só. Matou. Infelizmente a gente destruiu a ponte. E o lobo vai ficar meio que preso. Então eu vou colocar o lobo aqui nessa árvore. E ele meio que vai morrer, eu acho. Olha só. É, o lobão não morreu ainda. Levou mais um, hein? O lobo ajuda pra caramba, cara. Continua aí, de boa, tranquilo. Continua todo mundo no seu lugar. O franco atirador continua indo pra torre. Olha só. Perceba bem, ó. Dá pra gente atirar nesse cara. Então a gente tenta, né? 69% de chance de acerto. Acertamos. Boa. E agora dá pra gente usar o lobo, hein? Bora encostar com o lobo aqui. E tentar matar um desses aqui. Boa. Só tem dois agora. Ó. Trouxemos o lobo pra perto. Acho que o lobo não vai morrer. Boa. É, o lobo não morreu, hein? Ele tomou porrada. Ficou bastante ferido, mas não morreu. Agora é hora de trazer esse aqui pra cá. Vai pegar o tiro neles, tá? Olha aí, tiro pegou. Esse cara aqui... Vamos colocar ele aqui. E atirar no cara que tá com armadura. Agora a gente usa o franco atirador aqui pra tentar matar alguém. Boa. Tirou bastante dano. Com o lobo a gente mata esse cara daqui. Vou tirar o lobo também. Tiramos o lobo de lá de perto. Ah, ele foi atrás do lobo e morreu. GG, conseguimos. Na próxima rodada, olha só. Tem outra rodada aqui, viu? Eles fizeram um ótimo trabalho, mas posso ver outro grupo de malandros no horizonte. Passe a eles outra lição rápida. Talvez algum deles aprendam e usem em batalha. Mostra a esquivada. Olha só, temos o lobo bem ferido. Eu gosto de começar aqui, já atirando aqui com esse cara. Viu só? Liberamos o enxame e a bomba. Aí a gente coloca todo mundo no mesmo lugar da rodada passada. Todo mundo escondidinho. Tenta destruir a ponte. Conseguimos. Traz esse cara pra cá. E o franco atirador vai pra lá. Sempre indo pro caminho da torre. Se a gente conseguir chegar na torre com o franco atirador, a gente consegue acertar todo o mapa. Agora a gente traz o lobo. Ó, o lobo vai passar livremente aqui, cara. Isso é muito legal. Passou livremente. O outro caiu na armadilha. Ó, não dá pra fazer muita coisa com esse cara. Então eu prefiro deixar ele quieto. E eu prefiro trazer esse cara da escopeta pra cá. Boa. Tranquilo. Esse cara aqui eu vou colocar nesse abrigo. Já vou acertar alguém. Olha só, acertamos. Vamos conseguir atirar com o franco atirador agora, tá? Olha só. Acertamos. Boa. O lobo, cara. Eu vou trazer o lobo pra cá. E vou utilizar a provocação. E aí esse cara vai ser atraído pra cima do lobo. Ele vai ignorar todos os outros. Olha só, foi atraído total. Total. É só esperar o round passar. E aí chegando nossa vez vocês vão ver a bagaceira. Aí, chegou nossa vez. Agora, ó. Esses três aqui acho que vão morrer. Não sei. Não, não vão morrer. Só dois morreram. Agora a gente cola aqui com... A gente cola aqui com um frenético. E... Bala. Vai pegar no nosso colega, mas não tem problema. Olha só. Tiramos bastante vida dele, hein? Agora a gente atira com esse daqui também. Tranquilo. Eu vou trazer ele pra cá. E temos ainda o franco atirador. E vamos trazer o franco atirador pra cá. E a gente vai atirar nesse cara. Agora com o lobo, provavelmente a gente mata ele. Bora ver se a gente deu sorte. Matamos. Missão legalzinha, cara. Legalzinha. O negócio é que quando você repete ela duas, três vezes, fica muito chato. Durante a luta, gradualmente meu intelecto começou a voltar ao normal. Após a batalha, um dos soldados se aproximou de mim. Graças a você, agora podemos nos proteger em hora de necessidade. Esse é o maior presente. E estamos felizes em ajudar. Vamos embora. Decobertura ao Papai Noel. Outra missão inédita. Bora lá? O São Noel estava com alguns sobreviventes perto do acampamento dos malandros. Digo que somos todos proletários. Não há diferença entre nós. E a luta de classes foi lançada sobre nós pelos capitalistas. Mas podemos chegar a um acordo como animais civilizados e sensatos. De acordo com os prefeitos de Charcão Marques. Ô velho, os desenvolvedores aqui estavam fumando, velho. Na moral. Bora lá? Como você veio parar aqui? Eu queria me livrar dos malandros. Nenhum de vocês entende nada. Não precisamos expulsar ninguém. Podemos chegar a um acordo distribuindo os recursos de forma igualitária e justa. Mas eles são malandros. Malandros do Ártico, onças sul-americanas ou pandas asiáticos. Que diferença faz? Pretendo embarcar em negociações pacíficas. Eu sei. Mas pelo menos me deixe segurar você. Como assim? Certo, camarada. Mas eu te conheço. Então você não vem conosco. Fique no Alptoc. E se alguma coisa acontecer, entraremos em contato. Ah, moleque. Ele não deixou eu ir. Sabia que eu ia detonar todo mundo. O São Noel avança com os aldeões para o esconderijo. O rádio ficou silencioso por um tempo. Mas logo o Alptoc começou a azibilar. Ei, quem é esse? Viemos em paz. Uau, olha Frost. O Papai Noel veio sozinho. Vamos entregá-lo ao Pelsnikel. Caralho, velho. Aí, tá vendo? É isso que dá você ser bonzinho, cara. Os caras tentam te passar a perna. Ursão, câmbio. Saiam daí. Estou a caminho. Já estamos caindo. Você não vai conseguir. Melhor nos dizer o que fazer. Corra para a saída ou volte para a... Tá, então... Volte para a garagem. Entendi. Papai Noel, somos nós. Diga... Então bora lutar, né? Então deu merda. Acho que era para lutar... Lutando primeiro, acho que seria melhor para a gente. Ó, meu lobo está aqui no meio de todos os malandros. E a gente tem aqui dois caras, eu acho. Esses caras estão azuis, então eles são nossos. O jeito aqui é encerrar, né? Temos energia. Essa energia aqui vai ser restaurada, então bora encerrar. Esses daqui eu vou colocar protegidos. É, não deu. Enfim, agora a gente encerra. Mata esse com o lobo e mete o pé com o lobo dali, né? Beleza. Bora ver o que eles vão fazer. Ó. Tá legal essa cena aqui. Tá boa. Hum, foi bom. Não pegou no lobo. O que eu posso fazer aqui, cara? Eu acho que eu vou trazer o lobo para cá. O lobo não, o urso, né? É, não deu muito certo. Ó, dá para bater neles. Ah, notificação do iPhone. Cara, já sei, ó. Dá para usar o... Eu vou bater nesse barril com o urso, tá? O urso pode bater. Olha só. Legal, gostei. Todo mundo levou dano. Isso aqui não explodiu? Era para isso aqui explodir. E agora? Eu vou explodir esse carro aqui em cima de mim, velho. Boa. Agora eu não tenho mais o que fazer. Com esse cara, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu consigo vir para cá e dar uma porrada naquele carro ali. Só que eu não sei se isso é uma boa ideia. É, não é uma boa ideia. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esse cara para cá, junto do urso. Com esse aqui... Com esse cara aqui, eu trago ele para cá. Veja só. E agora sim, ó. Só que eu vou tomar dano, tá? Acho que não tem problema, não. Matamos dois. Não morreu. Muito bom. E agora a gente mata esse aqui com um lobo. Olha que legal. Ganhamos. Boa. O ursão chegou alguns minutos depois da batalha. E parecia que ele não tinha perdido a confiança. Tenho muito trabalho pela frente com seu mundo. Todos já fomos humanos. Obrigado pelo apoio. Todos já fomos humanos? Cara, será que ele era humano? Mano, que viagem. O que passa na cabeça desses desenvolvedores, hein? Será que no mundo deles tem outro universo? Que eles eram humanos e aí, sei lá, eles foram transmutados ou pagaram alguns pecados, mudando de forma, sei lá, transcederam. E é isso aí. Quando a gente repete essas missões, fica meio chato. Só que a primeira vez é legal. E o mais interessante são os diálogos, né? Que eles vão entregando partes importantes da história. E a gente vai montando o quebra-cabeça a partir disso, cara. E eu tenho algumas teorias. Eu acho que o Comerçante Noel, ele representa os Estados Unidos. O ursão representa a Rússia, a União Soviética, né? Eu acho que o Cavernas representa os países de terceiro mundo, tipo o Brasil. Que a população é meio burra, né? E meio atrasada. Enfim, bora ver o que vai acontecer. Ainda falta muito chão pra gente terminar esse evento. E talvez eu faça um vídeo sobre isso depois. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar like no vídeo. E tamo junto, valeu e até mais. Ainda falta muito chão pra gente terminar esse evento.